Olá, estamos aqui na Arena C&T, no HSM Expo 2018, com o Fernando Moulin, diretor de negócios da Vivo, e a Mina Dab Nunes, vice-presidente de operações e pessoas da C&T. Eles acabaram de sair do palco, onde eles apresentaram a transformação digital da Vivo, e agora eles vão bater um papo com a gente sobre esse assunto. Fernando, você falou que o digital passou de ser apenas uma competência estratégica da empresa para ser core, nesse momento que estamos vivendo. Como é que foi conscientizar o C-Level dessa nova realidade e como é que foi o day one? Eu acho que, na verdade, a conscientização que houve com o C-Level não foi necessariamente em garantir que o digital era core. Teve muita correlação com mostrar a eles como fazer esse core acontecer. E aí, o que a gente percebeu lá é que essa também era uma angústia da nossa organização, que é uma empresa que tem no seu core estratégico, como você falou, ser uma empresa cada vez mais digital. As pessoas não se dão conta, mas não existe mundo digital sem as operadoras. Toda transformação digital, ela passa pela gente. E a gente não provê só a infraestrutura para isso. Então, a gente tem relacionamento aí com 100 milhões de clientes só no Brasil, dentro do grupo telefônico, que estão cada dia usufruindo dos nossos produtos e serviços e que, de alguma maneira, interagem com a marca. E a grande provocação positiva foi como é que a gente poderia fazer com que os nossos canais digitais, de fato, representassem um impacto no negócio de transformação. E que a gente migrasse contatos com os canais tradicionais para os canais digitais, que a gente fizesse com que o e-commerce se acelerasse, que a gente fizesse com que as pessoas procurassem a vivo, por exemplo, no Google, ou numa busca, encontrassem a informação que precisam, que um cliente de pequenas e médias empresas, que é um empresário, que ele possa resolver sua vida com autogestão, que ele saiba com quem falar na vivo dentro de um único canal de acesso, o grande hub, que é o hub digital. E a gente fez isso com muito trabalho conjunto. Então, existia essa ansiedade estratégica. A gente envolveu todas as áreas de organização com o apoio de um parceiro externo, na época, há dois anos e meio atrás, que conseguiu trazer uma metodologia que fez com que todos entendessem como aterrissar suas expectativas e gerar um grande plano de negócio conjunto. E esse plano de negócio acabou sendo aprovado e defendido por esses executivos junto ao board. E a partir dele a gente começou a primeira sementinha mais efetiva de uma transformação acelerada, que hoje tem muitos resultados muito bonitos. Eu acho que o Vivo Digital Labs é um deles, mas a gente tem várias outras alavancas de transformação acontecendo em paralelo, até em áreas de staff, como por exemplo o jurídico, enfim, áreas que a princípio você não associa a uma transformação digital, que estão se transformando também e se reinventando. Só que a gente sabe que está tudo por fazer ainda e continua sendo um grande desafio da nossa organização acelerar a transformação, capturar mais impacto para o cliente e para o negócio. É, o Fernando falou do Digital Labs aqui da Vivo e deixou isso como uma palhinha para vocês assistirem a palestra deles na íntegra, onde ele conta um pouco mais como isso funciona e os dois acabam explanando mais sobre esse assunto e sobre como é que foram esses primeiros passos da Vivo. Amin, a CEIT entrou nesse processo, ele já estava em andamento. Quais foram as oportunidades que a CEIT encontrou na Vivo para ajudar nesse caminhar e como é que vocês estão trilhando esse caminho? Cada história, cada transformação é uma transformação, né, Maria Tereza? Essa jornada em particular, talvez o maior desafio é o fato de que é mais simples você ajudar quando a terra está arrasada ou quando você está começando. Mas quando você chega num lugar que você percebe que, na realidade, um conjunto de coisas já está de pé, então, nesse lugar, squads, equipes trabalhando de maneira colaborativa, ela já está acontecendo, etc., o seu desafio não é o desafio de como construir isso, o seu desafio é de, na realidade, como é que a gente consegue fazer dez vezes com isto. Então, a gente tem algumas obsessões. Então, a gente tem a obsessão de que a gente precisa, com tudo que já tinha construído na Vivo, testar a hipótese que ainda dava para ser dez vezes mais rápido. Mas agora, talvez, ampliando o contexto e colocando uma ênfase em uma velocidade de ponta a ponta. Será que eu consigo pensar de ponta a ponta, integrando todas as áreas, tornar o processo de tomada de decisão numa velocidade de tomada e com nível de confiabilidade de tomada de decisão diferente. Então, esse é um desafio, para a gente, é um desafio super legal, porque é um desafio não trivial. Você chega e você tem que aprender junto, a gente tem que colaborar e aprende um bocado nisso junto. Acho que o outro desafio é o desafio... O assunto digital está ficando cada vez mais... Acho que você colocou bem, saindo de só estratégico para virar core. Então, o assunto digital está se tornando um assunto de negócios. Então, como é que a gente começa a se comunicar a respeito do que a gente está fazendo, não só no linguajar tipicamente associado ao digital como velocidade, como experiência, mas como é que você consegue demonstrar que, na realidade, tudo isso faz parte de uma estratégia para, de verdade, impactar o negócio em horizontes diferentes. Mas um dos horizontes é impactar o negócio muito rapidamente. Você vai ter um nível de disrupção das suas apostas que você está fazendo, que ela é um pouco mais alongada, mas como é que você demonstra muito rapidamente que, na realidade, a gente está falando de mais do que... mais do que técnicas e mais do que engajamento de cliente, está servindo um propósito de acelerar os objetivos de negócio que a organização tem naquele momento. E a CIT tem um formato de trabalho diferente. Como eu falei, eu perguntei, na pergunta para mim, é que eu falei o caminho que vocês estão trilhando juntos, porque a transformação digital, ela não tem fim. E como é que foi para vocês, qual é o sentido de manter uma parceria com a CIT? Por que isso é tão relevante, que propõe acompanhar vocês no desafio e não apenas indicar os caminhos? Por que isso é importante? Na verdade, a gente tem se associado a diversas organizações que fazem a transformação digital. E foi um namoro de longa data. A gente, inclusive, falou um pouco sobre isso aqui no painel. A gente ficou mais de um ano visitando, conhecendo, definindo modelos de negócio, porque a própria forma como a CIT faz negociações em contratos de transformação digital era diferente da maneira que a gente está acostumado a negociar com outros parceiros para a execução. E isso levou a um amadurecimento interno das expectativas, do conjunto do que a gente poderia fazer juntos. Não foi fácil. É um contrato que não visa atingir objetivos de eficiência financeira pura e simples. A gente trabalha muito com captura de valor. E trabalha tentando atingir patamares de excelência bem diferenciados em relação ao que a gente já tem dentro da casa hoje. E eu acho que o maior ganho que a gente pode ter com a CIT é eles terem entrado, como a mim mencionou agora, no momento que a gente já tem alguma maturidade. A gente optou por dar uma linha de negócio específica para que a CIT pudesse atuar conosco, que a gente tivesse um greenfield em tudo que se refere a B2B, a grandes, pequenas e médias empresas. Estamos tentando fazer, na medida do possível, tudo o que a gente pode para otimizar a polinização, aprender muito com vocês e tentar, de alguma maneira, ajudar vocês a empreender um pouco mais o setor de telecom também, sendo o primeiro cliente da indústria. E porque a gente sabe também para a CIT ter uma grande oportunidade que vocês possam eventualmente trabalhar com outras operações do grupo telefônico no mundo. E tem sido um desafio bastante interessante, porque em alguns momentos a gente se surpreende com soluções que vocês encontraram, que ninguém tinha encontrado até então. Em outros momentos, alertas que a gente deu de desafios organizacionais que no primeiro momento foram subestimados, têm sido contornados juntos, e a gente fala, pô, realmente esse desafio a gente não imaginava, e existe, não é invenção. Mas tem sido uma jogada muito gostosa, e eu acho que a gente começou com o pé direito, a expectativa dos executivos é enorme, e eu não tenho dúvida alguma que vai ser um sucesso muito legal que a gente vai contar de repente no próximo ano aqui juntos. É a construção de um novo olhar, né? Sobre a transformação digital com seus diferentes aspectos. E complementando com o apoio do nosso parceiro que traz com o seu expertise conhecimento que a gente não tinha na casa. Muito obrigada, então, ao Fernando e ao Amin. Acesse nossos conteúdos nos portais da C&T. Muito obrigada.